Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo, um vídeo de um jogo muito bom, muito bom, tô jogando ele bastante, chamado Quarry Run, é um jogo muito bom, sério, eu recomendo demais vocês jogarem, é muito divertido, eu vou ensinar como se joga, tem as setinhas, tá aparecendo aqui como se joga, ó, a setinha pra cima pula, pra baixo escorrega e esses dois aqui morrem, vamos ver, parece simples, mas é muito difícil de jogar, é muito difícil, eu não consigo nem passar mais um recorde, mas eu vou passar, mano, vou passar, só ficar gravando que eu passo de tudo, Escorrega, 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 isso, pula, vai água, isso, isso, tô indo bem, escorrega, vai escorregando, vai escorregando, abelha, abelha, meu Deus, toma cuidado, abelha, não, eu não pulei, droga, errei, eu não passo, eu não passo, eu não recordo, é muito difícil, muito difícil, Muito difícil, muito difícil, muito difícil, de novo, o único que vai ter que ficar editando, né, é difícil, vai lá, vai pra baixo, não para de piscar a sua, não? Não, não, tá gravando Não, tá gravando Para ser. Não, eu kanno, sai, ó, sai? Nossa, vai ter que, nossa, ele não gravar via computador, mano, vai dar muito trabalho Eu vou começar aqui no play Vamos começar de novo isso aqui Que eu vou conseguir Eu vou conseguir isso aqui ainda Agora é com ninja Vai Pula a madeira Isso, boa ninja Minja, pula, ninja Ai meu Deus, vai ter abelha agora Não, só vai ter tronco Pula Aqui o record Pula, eu só preciso passar Bati o record Bati ele Tem mais madeira Não vou errar, eu vou errar Quase, quase, eu vou conseguir Eu vou conseguir bater o record Só vai mano Like, like, eu quero like Meu Deus, eu tô com muito ponto Agora que eu percebi Olha isso mano Eu nunca consegui tanto ponto assim na minha vida Pula não Errei Droga Droga Olha a placa Carrela do céu Nossa, é ruim isso aí né É ruim, não sai não Depois a gente grava ele Esse aqui também é muito bom Mas é ruim jogar ele É, tem que ficar clicando assim né Que trava Ele trava Ele trava bastante Ele É que ele é muito Tipo, é muito pesado Mas no celular Abaixa aquele Opção lá de Abaixa a opção de você O aplicativo de Fazer vídeo Aí a gente baixa aquele jogo Que você fala que é trava A gente joga ele Porque no celular trava não Vamos de novo Que eu não passo Nessa bosta Eu acho que é muito difícil Sério mano Que bonequinho é esse mano Eles estão indo pra onde Eles estão friando de que Eu não sei E onde vem essas placas Quando eu morro Vem do céu Eu vou ver Quando eu morrer Mas eu não vou morrer de propósito Agora tem um rosinha Meu Deus Eu tô indo muito rápido Pula Pula Isso Isso Só vai Eu vi uma coméia ali Acho que vai ter abelha Vai ter lama Pula Não Droga Vamos tomar Essa Que bosta mano Que partida foi essa Tipo eu começo Por uma madeira E depois morro na lama Tô chorando Eu vou acabar com a madeira E agora eu vou acabar com a banca Rapidinho Rapidinho Você parou aqui Você parou Agora você vai Se eu for o último Do negócio E acabar o vídeo Mas Eu vou acabar com a banca E aí Eu vou acabar com a banca E aí Eu vou acabar com a banca E aí Eu vou acabar com a banca Mas a gente vai gravar Se dá like Se inscrevam Porque dá muito trabalho Gravar esses vídeos E vamos lá Para a última partida Que Vai ser a última partida mesmo Ó Tem um zumbizinho aí Eu vou jogar com ele agora Vamos ver Não Eu vou jogar com o cara de fogo Vai cara Pula Meu Deus Eu tô vendo tudo Eu não sei Nossa Eu só dei buraco nessa ponte Mano Caraca Isso fogo Isso fogo Vai fogo Pula Isso mano Seu cara Não Não Eu vou jogar com o cara 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 Tchau.